Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, final pelo tempo 2 para a equipe, 2 é Jaquerense, 1 para a renovação Aqui os caras que vão de volta ao Jaquerense, né? Tomando uma águazinha, um refrescante no intervalo do primeiro para o segundo tempo Pega aqui, como é seu nome, garoto? Como é seu nome? Anderson Reis Bom? Bom Anderson Reis E a perida? WRC WRC lateral esquerda, né? Foi a partida, foi boa, 2x1, né? Tá boa, a gente agora tem que lutar até a final agora pra permanecer o placar Esse dia bem que o time reagiu, botou um gol, né? E quase empata, né? Mas o time Jaquerense foi melhor pelo tempo É uma falha ali da nossa defesa ali, saiu mal ali, né? Não era pra ter saído Mas a gente vai melhorar agora no segundo tempo aí A gente vai ter uma triste pra cá Sucesso no segundo tempo Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória Acenda a luz da esperança, meu Brasil é brasileiro Eu te amo, meu coração verde e amarelo Bahia, nossa terra amada Estamos aqui na caravana da vitória Alegria para o futebol, arte e choba na vida Vamos ter bala atrás de São João, campeonato sem verde Aqui também, o atacante do Muricélio da equipe do Jaquerense Que é o Carcazinha, né? Como é que foi o jogo? Difícil? Um jogo duro Acho que até meados do primeiro tempo Mas conseguimos encaixar algumas jogadas Alguns passos de efeito E conseguimos terminar o primeiro tempo aí com a vitória E terminar e entrar o jogo Pensando só na vitória e sair com os três pontos Ele também joga aqui no futebol mamatense, na elite? Olha, é minha primeira vez Primeira vez, né? A convite dos amigos Vim, gostei, não tenho do que falar Qual o seu município de origem? Eu sou de Salvador Salvador, isso é bom Que bairro vai em Salvador? Cajavia Costumaram jogar bola lá, né? Bastante E a sua mensagem é para a guerra do Jaquerense? Desejar a todos um ótimo final de semana E que não deixem de comparecer aqui ao campo Porque são várias partidas de alto nível Quem vier com certeza vai gostar O apelido é Carcassinha É mais o nome mesmo? Ano Carcassinha, antes, né? Quantos anos antes? 23 Boa idade para a vitória municipal, né? Sucesso no segundo tempo Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida, comunidade Aqui dois pelo tempo, intervalo Dois para o time Jaquerense E um para a equipe da nova geração O jogo foi bom ver disputado e pegar, né? Foi sim, de verdade A tendência é no segundo tempo lutar para empatar o jogo, né? E virar, a gente vai virar esse jogo aí A gente vai virar, ter calma aí para a gente virar esse jogo aí Vê seu nome para a galera ficar conhecendo Seu nome E o Marcos E a perida? Cebola Quantos anos, Cebola? 22 Ah, você marcou o gol, foi? Foi sim Então, quem sabe pode evitar mais gol A galera gostou, né? Próximo aí Sucesso no segundo tempo Vamos que vamos olhar essa galera aqui Chegando já para o segundo tempo Daqui a pouquinho As emoções de Jaquerense Verso a equipe Exatamente ali do Nova Revelação Pega ali um cara que vai embora Número 8 da Nova Revelação Exatamente aqui O Mario, né? Mario O jogo difícil, Mario? Tá difícil o jogo? Tá, sim Agora é partir para empatar o jogo, né? Não é, não é Quantos anos tem, Mario? 23 É daqui de Bato São João mesmo? Não, não De Ardabla De Ardabla De Ardabla também o campeonato tá bom lá, né? Não, começou agora Começou agora Tem que time lá? Eu tô no Cidade Mirim Isso é bom, né? É, bozinho A chegadinha eu tô lá no campeonato, né? Sucesso no tempo Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modais esportivas E viva a vida Com a harmonia verde Que te quero ver Quem ama a natureza Não destrói a natureza Visite uma tradição Já o pensado das povoações Na destina Aqui no Empolgante Campeonato Dubai do Sempre Verde A décima sexta edição Do Empolgante Campeonato Dubai do Sempre Verde Com dezesseis equipes Cadê o treinador do time? Treinador quem é? Aí Como é que tá o jogo? Foi esperado aí? O time produziu o que você esperou? Produziu, tô gostando Agora é partir Quem sabe campeão pra cá, né? É E a sua mensagem para a galera do Jaquerense? Muito bem Sucesso no segundo tempo Daqui a pouquinho já começou aqui O segundo tempo De dois para a Jaquerense Um para a equipe Da nova relação Um jogão de bola aqui É Amado Bahia Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida A quadra do Mourinho Então iniciar o segundo tempo aqui Dois para o time da Jaquerense E um para a nova revelação Aqui o lateral esquerdo, né? Aqui do time da Seixa Do time da nova revelação, né? Como é que foi o jogo? Foi bom, né? O jogo foi disputado, né? Foi disputado Foi bom o jogo Agora o time Tentar reagir pra empatar E virar o jogo, né? Com certeza O seu nome é o número 6, né? É, o número 6 Como é o seu nome? Anderson Anderson Joga muito tempo já futebol aqui antes? Não, é a primeira vez É de Amado Bahia ou de fora? É de Amado Bahia É de Amado Bahia, né? A sua mensagem para a nova revelação? É, o meu nome É a mensagem que eu tenho É tentar te ganhar o jogo aí Ficar sair pra alegria Com o abraço Sucesso, tudo de bom Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia Portanto, dois para a jaquerense Um para a equipe da nova revelação Estendendo hoje no campeonato A nova revelação aqui no campeonato Do empolgante campeonato do bairro do Simpe Verde A galera chegou aqui, ó Com muita presença de público aqui Debaixo das mangueiras jaqueiras, né? Árvores frutifas Como os coqueiros, né? Colocar o bonito ecológico aqui Nas margens da estrada de ferro Bahia ou São Francisco A antiga estrada de ferro Bahia ou São Francisco Que foi inaugurada pelo texto Em 1863 Da estação da calçada até Pitanga Depois da Lagoinha E depois em seguimento Até lá o velho Chico Na região de Juazeiro, Bahia, Brasil Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia Continua aqui dois para a jaquerense Um para o time da nova revelação Falta aqui Número 7 da equipe da nova revelação Foi pego ali Exatamente o jogador, né? O Cebola Que marcou o gol Tá aqui tentando se recuperar Já pitada a falta ali Pelo dia da partida do pezão Para a equipe Da nova revelação O time verde e branco Aqui no campeonato Do bairro do Centro Verde Vamos que vamos nessa galera ali E aí a corrente da vitória As emoções de dois Para a jaquerense E um para a equipe Da nova revelação Primeiro tempo Marcou para a equipe Da jaquerense Exatamente Ali o jogador 5 Davi Que abriu a contagem E depois o Fábio Empriou para 2 a 0 Empatando ainda Primeiro tempo O jogador Cebola, né? Número 7 da equipe Ali da nova revelação Que está aí contundido E já recuperando Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Centro da vitória Já em tudo pronto Bonitinho Já recuperado o jogador Da equipe Da nova reação Cebola Que foi iniciada a partida Aqui no bairro Do Campo do Sempre Verde Em Amado Bahia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Centro da minha esperança Meu Brasil é brasileiro Já te amo Meu coração verde é amarelo Bahia, nossa terra amada Estamos aqui na caravana Da vitória da alegria Para o futebol Bartichô, maravilha Do povo de Amado Bahia Dois para a Jaquerência E um para a equipe Da nova revelação Um jogão de bola Aqui no campo Do Sempre Verde Aqui no bairro ecológico Do Sempre Verde Distrito de Amado Bahia Vamos aqui A pista técnica Desta partida Dois para o time Do Jaquerência E um para a nova revelação Gols marcados pelo tempo Através Do jogador Valdir O número 5 E também o 16 Fábio Dos dois gols da equipe Da Jaquerência Do primeiro tempo E também Tindo na contagem O ponta direita Cebola Da nova revelação O segundo tempo Continua aqui Zero a zero A equipe do Jaquerência Nove e dois Onze macacos Técnico Marcelo da equipe Da revelação E Popó Técnico Popó exatamente Também ali O Nino Os dois técnicos Da equipe Do Jaquerência Do Jaquerência Técnico 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 No Rio No Matência 2014 A partir das sete da noite Estados Unidos Sai do primeiro ali Corta a zaga da equipe Da Jaquerência No rebote Jogando O número sete Meteu na ponta Direito ali Que seca junto A zaga da nova revelação O time verde branco O time preto branco O time da Jaquerência Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades Esportivas E viva a vida Cormiria Rebeça Bola ali para o time Da Jaquerência Número oito Está jogando bola O garoto bom de bola Exatamente ali O Toninho Mas havia marcado ali Falta Uma rápida partida Em cima do jogador Da equipe Do Da nova revelação Lá parece que é base Ascedor defensivo Do time verde branco Da nova revelação Aqui no campo Do bairro do Sempre Verde Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades Esportivas E viva a vida Cormiria Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A correta vitória Por cima do arqueiro O Zé do Jaquerência No tiro surpreendente Do atacante Do time verde branco Da nova revelação Quase quase Empatando a partida Aqui no segundo tempo Dois para o time Prato e branco Da Jaquerência Um para a nova revelação Estreando A sua participação Aqui no campeonato Do bairro do Sempre Verde Amado Bahia Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A correta vitória Centro da experiência Dois para a Jaquerência Dois para o time Da nova revelação Matense Bairro do Sempre Verde O campeonato Organizado por o Geni E toda a sua equipe Com apoio aí Da Liga e também Da Prefeitura Municipal De Mata São João Aí tiro e meta Para a zaga Da equipe Da Jaquerência Fazendo a cobrança Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades Esportivas E viva a vida Com harmonia Aqui no segundo tempo Continua dois para a equipe Da Jaquerência Cisera para a nova revelação As emoções Do campeonato Do bairro do Sempre Verde Sempre ao domingo Pela manhã Com a participação De dezesseis equipes Dizida a partida ali O Pezão O Antônio popularmente Conhecido como Pezão É o hábito da partida Também foi do primeiro jogo Que empatou em um a um No jogo inaugurado Aqui nessa rodada Somente dois jogos hoje Programado pela manhã Aqui no campo Do bairro do Sempre Verde Esporte é vida Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades Esportivas E viva a vida De comunhão a foto ali Para a equipe Da Jaquerência Fazendo a cobrança O número de três e seis Está estendido Só ali O garoto Bom de barro Com camisa preto e branco Exatamente o Fábio Autor do segundo gol Da equipe da Jaquerência Dois para a Jaquerência E um para o time Da nova revelação As emoções aqui No segundo tempo Um jogão de bola Com o público presente aqui Debaixo das mangueiras E outras árvores Frutíferas aqui do campo Do bairro do Sempre Verde Especto ali para a cobrança aqui Da foto para o time da Jaquerência Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Centro da Esperança Apitar ali o pezão Apito central aqui da partida No campo Do Sempre Verde Apita o pezão Atirando ali Cortou a saída da equipe Da nova revelação No rebote A gente partiu A Jaquerência Número 5 Que é o jogador Exatamente ali O jogador que fez o gol Exatamente ali O Davi Tirando ali Veio que vai Coisa a partida Marcou falta ali Para o time Da Jaquerência Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas Se vive a vida Correia no segundo tempo Continua dois para o time Da Jaquerência Um para a nova revelação As emoções Do Campeonato do Bairro Do Sempre Verde Com a participação De dezesseis equipes Com jogadores De passagens Também de cidades vizinhas Falta aí para a cobrança Para o time preto e branco Número 5 Que marcou o gol Que é o jogador Davi Bate forte Fez um lindo gol Pode quem sabe pintar O terceiro aqui No campo Do Sempre Verde Expectativa para a cobrança Dois elementos Da formação de barragem Daquilo de nova revelação Viajando Corta a zaga da equipe Da nova revelação Rebote ainda Davi Toca a bola Já meteu Abri o bola aqui pelo 7 Domina a equipe Do Jaquerença Escorregou o garacinho Porque o seu jogador Aperta a zaga da equipe Ali da nova revelação Ficou no rebote Para quem Para o jogador Do Jaquerença Ficou no primeiro segundo Foi derrubado ali No marcou da partida Agora sim Foi pega ali o jogador Da equipe da Jaquerença Do jogador Do time verde e branco Da nova revelação Ali no pega-pega Em cima do atacante Da equipe da Jaquerença Expectativa para a cobrança Da foto para a equipe Da Jaquerença Ali Frontal arqueiro Da equipe Da nova revelação A foto ficou então Para a equipe da nova revelação Sai tocando bola aqui Organiza o setor de meio de campo Sai do primeiro segundo Já meteu aqui em profundidade Ataque perigoso ali Ficou para o número 4 O senhor tirou Vem vendo Sai de pé o goleiro Da equipe Do Jaquerença No rebote Todo descalibado Ficou no rebote No ataque da equipe da nova revelação Tentou meter Já abriu a bola aqui Para o domo 2 Lateral direito da equipe Verde e branco do time Ali da nova revelação Tirando Bola vai ser perecando Tira de meta Para a zaga da equipe Da Jaquerença E fazer a cobrança E fazer a cobrança Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida Com harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória 2 para a equipe da Jaquerença E 1 para o time Nova revelação Placar Construído no primeiro tempo Da partida Aqui estamos no segundo tempo Continua 2 a 1 Está tocando bola A time da nova revelação Corta ali a zaga O set da equipe Da Jaquerença Exatamente o Carcassinha Aqui a galera Aqui é Só do banco de reserva Tec das duas equipes Vamos que vamos nessa galera Pela liga aí A corrente da vitória Centro esperando Para a equipe da nova revelação Agora sim Para a equipe da nova revelação E o veneno Passando ali No poste lateral superior Do arqueiro Zé da equipe da Jaquerença Tiro de meta para o time Prefibranco da Jaquerença Fazer a cobrança Aqui em Amado Bahia Parte do Sempre Verde As emoções do campeonato Do Sempre Verde 2 para a Jaquerença 1 para a equipe da nova revelação Vamos lá Mandar que o goleiro Coloque a bola no cá Para ser cobrado O tiro de meta Para a zaga da equipe Da Jaquerença Ali Está orientando o goleiro O Zé Da equipe Da Jaquerença Vamos que vamos nessa galera Liga aí A corrente da vitória Sendo a esperança No ataque aqui Da Jaquerença Ali Corta a zaga da equipe da Jaquerença Rebota ainda A nova revelação Pela ponta esquerda Segura a zaga da equipe da Jaquerença Segura o arqueiro Zé Da equipe do Jaquerença No ataque perigoso Frontal o arqueiro Zé Da equipe do Jaquerença 2 para a Jaquerença 1 para a nova revelação Agita a galera aqui Da equipe da nova revelação Ali Debaixo Daquela bonita mangueira Encorpada No campo do sempre verde No ataque A nova geração Vai lutar Agora que o gol de empate Tirando Vai lutar Corta a zaga da equipe Do Jaquerença A briga é boa No rebote Ficou para tudo oito Sai do primeiro e segundo Agora se lança a bola Aqui no outro Da equipe do Jaquerença Mas chega junto A zaga da equipe Dá uma revelação Que vai lutar Aqui no ataque Corta a zaga da Jaquerença As emoções sensacionais Na briga Pelo gol Da equipe da nova revelação Vamos que vamos nessa galera Ataque da equipe Da nova revelação A gente não viajando Corta a zaga da equipe Da Jaquerença Bola sobe e desce Arremesso Bola para quem? É para a equipe Da Jaquerença Foi tocou ali No jogador verde e branco Da equipe Da nova revelação As emoções do Matense Aqui em Amado Bahia No campeonato Do sempre verde Em Amado Bahia Vamos que vamos nessa galera Liga aí A corrente da vitória Acenda a luz da esperança Doisão para a equipe Da Jaquerença Saiu o ataque Da equipe da nova revelação Ali ficou no meio de campo Ficou então para o time Verde e branco Que tabelou Agora organizou Cradeou Abriu o espaço aqui Apertou ali a zaga Da equipe do Jaquerença Ficou o primeiro e o segundo O número 9 Foi derrubado ali Atirou Atirou Rasbando o travessão Mas já havia marcado falta No lance O juiz da partida O pezão Recima do setavante O número 9 Da equipe Da nova revelação Exatamente ali O 9 O 2 Portanto falta perigosa Para a equipe Da nova revelação Quem sabe pode pintar O gol de empate Aqui no segundo tempo 2 para a Jaquerença E 1 para a equipe Da nova revelação As emoções Do Matense Do bairro Do sempre verde O campeonato Do Geni Expectativa Para a cobrança O número Exatamente ali É o número 11 Da equipe Da nova revelação É o macaco Para a cobrança Macaco para a cobrança Quem sabe pode pintar ali O gol de empate Da equipe da nova revelação 1, 2, 3 4 jogadores Na formação da barreira Da equipe da Jaquerença Expectativa Para a cobrança Vai apitar o pezão Para a cobrança Um lance importante No segundo tempo Aí o macaco De lembra E agindo Rasbando o travessão Do arquero Com tiro de meta Para a zaga Da equipe Da Jaquerença Fazer a cobrança 2 para a Jaquerença 1 para a equipe Da nova revelação Placar construído No primeiro tempo Marcou para a equipe Do Jaquerença Os jogadores Exatamente ali O jogador 5 Davi Que abriu a contagem E o segundo gol Marcado pelo Fábio Já a equipe Da nova revelação O gol Marcado no primeiro tempo Através Exatamente Ali do número 7 Ponteiro direito Cebola 2 para a equipe Da Jaquerença 1 para a equipe Da nova revelação O número 2 Do time da Jaquerença Perdeu Que seria o terceiro gol Exatamente O jogador Jacó Se precipitou E bateu Deu um bico na bola Tiro de meta Jogo abrado Para a zaga da equipe Da nova revelação Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A corrente da vitória A esperança Meu Brasil é brasileiro Eu te amo Meu coração verde Abarelo Bahia Nossa terra amada Estamos aqui na caravana Da vitória Da alegria Para o futebol Artista Maravilha Do povo Bom dia Amado Bahia 2 para a Jaquerença 1 para a equipe Da nova revelação As emoções Aqui no bairro do campo No bairro do sempre verde Aqui no campo Do sempre verde E pela tarde As emoções Vou pintar com certeza Mais um empolgante rodada Da elite Do Matense 2014 Aí o ataque da equipe Da Jaquerença Mas a bola saiu Com tudo ali De fundo Tiro de meta Para o time Da nova revelação Fazer a cobrança Aqui no campo Do sempre verde Esporte é a vida Saúde e alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas E viva a vida É a quarta mania Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A corrente da vitória A senda da esperança Sai tocando bola E a equipe de Jaquerença Número 5 Toca a bola aqui Abriu rapidamente Para o número 7 Para o número 7 Já meteu bola ali Ataque da Jaquerença Agora sim Abriu Bintou Para o 5 Jogo da V Sai o primeiro Segundo ali Mas volta A joga da equipe Da nova revelação E sai jogando aqui Pelo cedo de ponta Esquerda Toca a bola aqui Para o número 9 Vem busca a bola Número 9 Que é o jogador Revelação Exatamente Exatamente O Duy Vai Duy Sai o primeiro Segundo Boa jogador Assim Aperta a zaga Da equipe da Jaquerença Esporte a vida Sem perigo Para o arqueiro Zé do time Da Jaquerença